Meu nome é Tereza Cristina Lopes da Rocha e sou mãe de Segundarista, apoio a luta do Segundarista, faço parte do Comitê de Mães e Pais que se formou com as ocupações. No caso, ela foi formada já nos arredores do Fernão e a gente começou procurar quem é os pais, no meu caso mesmo, no primeiro dia que eu cheguei, que eu descobri que meu filho estava fazendo parte da ocupação, comecei a perguntar, tem algum pai que tem contato com o filho lá fora? E assim foi se reunir num grupo de pais e a gente começou a pensar em formar um comitê. E daí hoje tem o Comitê de Mães e Pais que está crescendo cada dia mais com essas ocupações agora desse ano. A primeira vez que eu fiquei sabendo foi uma situação meio que engraçada e surpresa também, fiquei muito surpresa. Ele desapareceu e eu comecei a procurar ele desesperadamente e a família toda começou a procurar, meus outros filhos, o pai dele e eu comecei a ficar num estado muito de angústia, sem saber o que estava acontecendo. Porque eles ocuparam na terça-feira de manhã, mas alguns dos alunos já se encontraram na segunda noite, não voltaram para casa. Entendeu? Eles já se formaram na madrugada já. Então, a minha mãe estava no hospital e eu tive que ir para o hospital ficar com a minha mãe sem saber a notícia dele. Então, eu estava assim, cuidando da minha mãe, mas em pânico, com medo de ter acontecido alguma coisa. Eu tinha ouvido falar que tinha ocorrido a ocupação na escola dele, mas como eu tinha trocado ele de escola e ele não estava muito, não estava afim de ficar no Fernão, não estava interessado. E ele chegou um dia em casa, antes da ocupação, ele chegou um dia em casa e falou assim, não teve aula. Eu falei assim, como assim? Foi todo mundo para a Paulista porque vai ter reorganização e vai fechar a escola. Aí eu falei assim, como assim? Vai fechar a escola? Ah, eles estão falando que vai fechar um monte de escola. Aí eu peguei e falei assim, o que você está fazendo aqui que você não foi manifestar também? Comecei a procurar na internet pelos amigos dele para saber se tinha alguma notícia, alguma foto, alguma coisa. Aí achei no perfil de uma amiga dele, achei lá um vídeo. Na hora que eu bati o olho no vídeo, eu reconheci ele. Aí que eu abri o vídeo, está ele lá na cozinha do Fernão ensinando como se faz a omelete. E aí a gente começou a formar esse grupo de pais ali, né? E eu com minha mãe no hospital, a gente se trocava. Eu não vou poder vir de tarde. Quem vem de tarde dá notícia? Aí a gente começou já pelo celular, trocar o telefone e começar. Automaticamente a gente se formou e não sabia. Depois que a gente resolveu oficializar mesmo e formar o comitê. Nesse comitê não só tem mães e pais, como tem também professores, moradores da região que apoiou eles, entendeu? Da comunidade. Então é um grupo muito bacana, sabe? Que são pessoas que realmente se preocupam com educação. Ah, você apoia o secundarista porque você apoia a bagunça? Não! O secundarista, infelizmente, eles são às vezes obrigados a se defender. Às vezes não. Eles são obrigados a se defender. Então de acordo que você vem, eles vão também. É uma troca, entendeu? Eu faço parte do comitê de mães e pais, mas eu faço parte do conselho de escola. Mas é um espaço ridículo. Ridículo, porque na hora que foi formar o conselho de escola, a gente chegou lá dentro, já estava formado já no quadro, já a diretora como presidente. A gente chegou para formar o conselho de escola, já estava já formado. a diretora como presidente e todos os professores, doze professores. São só cinco pais e cinco alunos. Doze professores e a diretora já como presidente. Daí você vê como que é formado o conselho de escola. O conceito que eles têm de democracia é esse. Tem muitos alunos que com a ocupação, eles cresceram de uma tal forma, eles não sabiam da capacidade deles, não faziam ideia, eles não sabiam nem que tinha voz, eles não sabiam que era capaz de nada. E de repente, eles se reconheceram como cidadão de verdade. Não, eu posso. Entendeu? Eu posso lutar pelos meus direitos, eu tenho voz. E junto, sozinho, eu não vou conseguir nada. Mas junto, a gente pode conseguir várias coisas. Eles conseguiram cuidar um do outro. Eles sabiam que a perseguição que eles estavam sofrendo, eles não podiam andar sozinhos. Se saía um aluno, eles queriam saber para onde que foi. Chegava, estão indo para casa? O pai ligava, estão indo para casa. Chegou em casa? Eles eram monitorados, um cuidando do outro. Entendeu? Isso é em ato, isso é para casa, isso era para ir no mercado, isso era para fazer um lanche. Os meninos aprenderam, além de cuidar um do outro, aprenderam a cozinhar. Aprenderam. Muitos alunos que estavam na escola, que não sabiam ler, desfilavam pela escola, com o livro na mão, lendo em voz alta. Era muito louco, eu via menino lendo em voz alta. Entendeu? Tem um dos meninos que eu sou apaixonada com ele, que eu falo de graça, que ele declarava poesia no corredor todinho. Muito engraçado, que ele ia assim, lendo, voltava, lendo a poesia. Ai, desculpa. E aquela poesia, aquele livro ali, eu falei assim, gente, o que essa ocupação está fazendo com esses garotos? É uma transformação? É um autoconhecimento? Eu não sei nem te dizer, sabe? Eu sei que eles, hoje, a gente que é mãe e pai até tem um pouquinho, porque com isso eles pegaram uma confiança, uma autoconfiança, sabe? Eu, eu posso, eu sou, sabe? Aí sim, a polícia vem, vem, a gente também vai, entendeu? Entendeu? Então, assim, eles não estão, eles não querem se entregar, eles não querem, não vamos desistir, entendeu? Então, eles só vão crescendo, em cima de cada repressão, eles vão crescendo mais. Entendeu? Então, é aquele canto, o Estado veio quente e nós já estamos fervendo. Quando foi para desocupar o Fernão, uma mediadora da Secretaria de Educação, Maria Cecília, foi lá e falou para eles, o que vocês querem para desocupar a escola? Vocês podem colocar no papel, vocês podem falar, acho que nem chegou a colocar no papel, que a gente vai, a gente queria um mural com tudo da ocupação, para a gente saber que é uma coisa histórica, papapá, não, tudo bem, a gente vai ver, vai fazer um mural. Nós queremos o laboratório, que tem, só que não funciona. Nós queremos que a quadra fique aberta para a gente. Como tem quadra e a gente nunca pode usar a quadra, a quadra ficava fechada, eles nunca tiveram acesso à quadra. Eles tiveram acesso à quadra com ocupação. Isso é muito louco, não é não? Você tem uma quadra na escola e você só tem acesso nela depois que você ocupa ela. No período de aula ela não é usada. Será que é até quadra? Você tem teatro na escola, uma sala de teatro e ela não é usada. Que espaço doido é esse? Para que você tem um espaço que você não vai utilizar? Então, assim, é muito contraditório na hora que eles falam que os alunos são baderneiros. Por que que é baderneiro? Por que eles querem ter direito a frequentar a quadra da escola, por que eles querem um laboratório para estudar, por que eles querem ter aula pública, ter aula aberta, por que eles acham que é bacana fazer aquela mesa redonda? Por que a escola não quer mesa redonda? Que põe a cadeira em volta. Por que como você vai pôr mais de 40 alunos assim em volta? E aí, como que vai ser? Eles até hoje, mesmo sem ocupação, eles criaram uma coisa de proteção porque a perseguição continuou. Não é agora que culpou essas escolas da DLTEC que fez desocupação, que está a perseguição. A perseguição ela continuou mesmo depois da desocupação das escolas. Como eu falei, meu filho chegou a ser parado três vezes no dia, depois da desocupação da escola. Na área do Fernão, na área da minha residência, tudo. A perseguição ela é muito forte. Policiais entrou na casa de alunos e quebrou notebook, revistou, ameaçou mãe. Polícia militar liga para mãe, ameaçando mãe. A escola do Fernão Dia, ela separou os alunos, entendeu? Separou completamente e ela tem medo. Quando se formam os três, quatro da ocupação, já fica um alerta com eles, entendeu? O meu filho, minha sala dele, é só ele de ocupante. E os professores tigam os alunos que não ocuparam a ficar provocando um aluno ocupante. E para ficar provocando os professores que apoiaram a luta. Isso acontece no Fernão Dia. Eles proíbem o professor que fez parte, que fez parte, não, que apoia os meninos da ocupação a falar, olha só, a falar sobre a ocupação. É uma coisa meio de terrorismo. Eles falam que os alunos são terroristas. Os alunos querem democracia, querem discutir. E eles querem reprimir, querem te sufocar. Os meninos pediram apoio do comitê, que ia fazer um ato por causa do roubo da merenda. E tudo, pediram nosso apoio. Pediram eu, particular, que fosse, que ajudasse a divulgar. E eu pedi mesmo, eu corri atrás na divulgação, fui participar do ato. Nem imaginava que ocorria a ocupação do Centro Paula Sousa. Nem nunca imaginei. E foi pro ato. Meu filho encontrou comigo no ato mais tarde, já depois da hora que saímos, fizemos o jogral na República, né? Aí assim que acabou o jogral da República, o meu filho chegou. Meu filho não participou do ato todo em si. Meu filho chegou e ficou comigo. E aconteceu tudo aquilo, paramos na porta do Centro Paula Sousa, houve uma conversa, a diretora não quis atender eles. Aí eles falaram que se não... Achei que era uma ameaça qualquer, né? Que eles iam entrar e tudo. Nem eu acreditei, né? E na verdade, acabei até achando engraçado. Falei assim, nossa, esses meninos são danados. Falei, pensei comigo e falei até, né? Veio uns que vieram, muitos vieram me cumprimentar e me abraçar. E eu falei assim, gente, Deus, eu falei assim, não vamos fazer isso, né? Na hora que eu ouvi eles falando que se não viesse, né? Aí eu comecei a conversar com eles. Aí de repente eu começo a ver os meninos pulando lá. Eu fiquei assim, caramba, é verdade, eles são... E pularam assim, e eu fiquei na minha. Meu filho ficou do meu lado, na minha também. Aí veio os policiais, jogaram spray de pimenta no olho de todo mundo. Tanto no da gente, como dos repórteres que estavam filmando, trabalhando. Todo mundo, spray de pimenta na cara de todo mundo. Até aí, nós ficamos do lado de fora. Aí quando eles espirrou pra gente afastar, eles foram pro portão pessoal do Centro Paulo Sousa, abriu o portão pro policial. Os policiais entraram, a gente entrou também. Porque eu falei assim, vamos entrar. Falei com meu filho, vamos entrar. Porque não entrou muito, segundo a Arissa, como entrou esses policiais, vai ser uma agressão gratuita, né? E a gente entrou, e eles não agrediram. Fiquei boba assim, sabe? Mas eles tiveram muito spray de pimenta. Aquilo sufocou até os pessoal que estavam trabalhando lá dentro. Ficou todo mundo sufocado, passando mal. Não tinha como você respirar ali direito. Os alunos que estavam lá dentro, sentou no chão e ficou sentado. E eu gritava, grava, filma e grava. Porque eu achei que ia rolar uma pancadaria. Graças a Deus, não rolou a pancadaria. E dali eu conversei com meu filho. Falei assim, gente, eu acho... Vocês estão muito vulneráveis. Esse prédio é muito vulnerável. Eu estou preocupada em deixar vocês aqui. Entendeu? Eu vou passar essa noite aqui, mas eu não posso ficar aqui. Até mesmo, porque eu sou maior. Não tem nada a ver, entendeu? A minha luta é apoiar, não é ocupar. Mas amanhã eu vou embora. Entendeu? E eu fiquei preocupada justamente que eles ligaram o ar-condicionado no máximo. No máximo. No outro dia tinha aluno com febre, doente. Gente indo embora doente porque o ar-condicionado... Isso é tortura. Isso é considerado tortura. Propositalmente eles ligaram o ar-condicionado no máximo. Para... Fiquei lá, passei a noite lá. Quando era na sexta-feira de manhã, meu filho recebe uma ligação com uma amiga preocupada com ele. Porque vários policiais... Dois carros de polícia e vários policiais na porta da casa dele tentando forçar a porta. No dia 28. À noite. À tarde chegam um companheiro de luta e falam. Meu filho foi abordado na porta da escola. O policial enquadrou ele. Um policial fazia pergunta. Nada sobre o seu filho. Tá? Fazendo pergunta. O que você está fazendo aqui? E pá, pá, pá. E interrogando ele. E outro policial do lado com o celular passando. E na hora que meu filho olhou, a foto era do seu filho. Uma foto recente dele sem camisa. Aí quer dizer, a gente juntou os horários com... Batia. O horário que o menino foi enquadrado com o horário que foi na casa dele. O que deu a entender foi isso. Os policiais saíram na quarta-feira... No dia 28. Pensando em fazer alguma coisa com meus filhos. Por que ele não foi enquadrado nenhuma vez durante esse tempo todo? E no dia 28 acontece isso. No dia 28, meu celular entra em pânico. Apaga tudo. Eu não consigo falar com ninguém. Eu fico comunicável. É uma coisa muito louca. E no dia 29, eu tinha uma audiência. Porque assim que eu cheguei de Washington, no dia 10, No dia 12, me ligaram da Corregedoria da Polícia Militar, pedindo para me comparecer lá diante de uma denúncia que eu já tinha feito sobre a agressão policial com meu filho. Isso em 2015. E só depois que eu fui fazer a denúncia na Comissão Interamericana, eles resolveram me chamar. Daí, tudo bem. Eu tinha confirmado que ia. Como aconteceu esse corre atrás do meu filho? Nas escondidas, na calada da noite. Sem mandado. Sem meu filho responder... Sem meu filho ser procurado. Sem nada. Meu filho não é bandido. Não é criminoso. Apesar da polícia virar para ele e falar para ele. Às vezes ele pergunta. Ele enquadrado tantas vezes que ele pergunta à polícia. Por que motivo? Um, duas vezes, com motivo, a polícia falou para ele. O jeito que você se veste é como marginal, como bandido. E o jeito que você anda parece que você está armado. Só o jeito que você se veste, o jeito que você anda, já é um motivo para a gente parar. Então, são dois fatores. O preconceito racial, social, você tem que vestir tal roupa, que se você não vestir tal roupa, se você não usar tal cabelinho, você não é aceito na sociedade. E é taxado como bandido. Outra, porque você é de luta, fez parte, porque várias vezes ele falou assim, você é secundarista. Entendeu? Algumas vezes eles falam. Teve uma vez que eles falaram para ele, foi uma turma, ele pediu até, por que vocês não cantam agora o hino de vocês? Canta agora, eu quero o fim da polícia militar. Já aconteceu no quadro. Entendeu? Então, assim, a gente vê com a perseguição serrada em cima dele. Depois que eu fui para o Osto fazer a denúncia, nunca mais meu filho foi parado. Você imagina, dia 7 a audiência e mostro. Eu chego no Brasil no dia 10. Meu filho falou assim, até na noite que a senhora fez o depoimento, eu fui parado. Depois disso, não pararam. Eu chegava em casa e eu falei assim, não mãe, esqueceram de mim. Eu falei assim, ah, esqueceram sim. Vamos esperar, né? Deus ajuda que tenha esquecido mesmo de você. Meu filho não gosta de dar entrevista, ele não aparece muito em entrevista. Mas como ele faz mesmo, ele é uma pessoa ativa, ele gosta da luta, ele participa da luta, ele atua. Ele acaba aparecendo muito nas imagens. Em vídeo nem tanto, mas em foto ele acaba aparecendo bastante. E já foi preso também, né? Então, a polícia tirou muito as fotos dele, tanto quanto estava o cerco policial em volta do Fernão, quanto depois também, entendeu? Então, assim, na delegacia, no dia que ele foi preso, no travamento da doutora Arnaldo, a polícia foi super, uma coisa assim, de louco. A gente sofreu todo esse tipo de preconceito dentro da delegacia. E é de todos. Do delegado, do escrivão, de todos. Pra você ter uma noção, além de ter o delegado, o escrivão, os pessoal todo trabalhando ali na sala, os policiais, na hora que eu falei que ia dar queixa do meu filho, foi uma das denúncias que eu fiz, que eu levei pra comissão interamericana, ele falou, que policial que agrediu o seu filho? Aí o meu filho falou, o policial não estava ali, ele foi atrás do policial, o policial fez o boletim de ocorrência contra o meu filho. Ele não permitiu que eu fizesse o boletim de ocorrência contra o meu filho, o delegado. E, além disso, um comandante da PM ficava lá o tempo todo, na posição, assim, cheio de medalhinha no peito. Cheio de medalhinha no peito. A intimidação era total. Ele perguntava, precisa de alguma coisa, pros policiais dele? Precisa de alguma coisa? Quer almoçar? Quer que eu traga isso pra você? Tá, tá lá. Cheio de medalhinha no peito. E o delegado entrando, toda hora, uma hora, falou, uma hora ele chegou e falou, a delegacia é minha, quem manda aqui sou eu, os policiais falaram, tá falado. Se vocês quisessem defender, vai a juízo, foi uma das minhas falas. E uma das coisas que pegou muito, talvez pro promotor da polícia militar me chamar, foi que ele mesmo falou comigo, quando eu falei pra ele, como que um policial tira foto do meu filho? Meu filho é menor. Ele virou e falou assim, não tem lei nenhuma. que proíba o policial de tirar foto do seu filho. Hoje em dia os policiais, eu falei isso lá, e falei ainda que foi um promotor que me falou, só não falei que foi da corredoria da polícia. Hoje em dia os policiais tiram foto, eles estão montando um banco de dados, e quando há um crime na região, ele mostra a foto da pessoa, tipo assim, ele mostra a foto do meu filho, do seu filho, de qualquer um filho que ele abordar pra ele, ele é bandido. Se é essa pessoa que roubou a senhora, isso é o culo do absurdo, gente. Então, ele pode tirar uma foto do meu filho? Eu posso tirar uma foto dele? Eu não posso tirar uma foto dele. Porque nem quando ele tá num ato, ele proíbe até os profissionais de trabalharem. Essas últimas reportagens que a gente viu, esses últimos atos que a gente viu, eu vi jornalista sendo agredido, tendo seu material quebrado, impedido de trabalhar. Porque lá na comissão, foi muito bonito o que o coordenador falou. A imprensa no Brasil é livre. Até as imprensas que não são, como que é mesmo? Não é liberal, não é liberal o que ele falou, ele falou um outro nome, alternativa. São livres. É essa liberdade que eles estão mostrando. Jornalista com sangue correndo. Jornalista com seu notebook quebrado, com a sua câmera quebrada. Entendeu? Então, é uma coisa muito suja, sabe? Eles não trabalham na legalidade. Eles não trabalham na legalidade. Entendeu? Então, o que eles querem cobrar do secundarista? Eu falei com a diretora, se alguma coisa acontece com o meu filho aqui na escola, e nos arredores da escola, a responsabilidade é sua. Não! Só se acontecer aqui dentro. Não, é sua. Até mesmo que quem chama a polícia aqui para a escola é vocês. Se tem polícia aqui, rodando com a foto do meu filho no celular, é com o apoio de vocês. Então, nesse meio, olha só como que é injusta a luta. Ela é injusta, porque um menino, por isso que eles fazem essa perseguição individual, para aterrorizar. Um menino, você deixa o seu filho para a escola, você acha que ele está na escola? Um policial está com foto caçando ele. Vai atrás dele. A diretora da escola mesmo apoia essa polícia. Essa foto, será que foi o policial que tirou? Quem tirou essa foto? Entendeu? É o que eu falei para você, essa foto é recente, essa foto não é velha. De onde vem essa foto? Ele está fazendo isso porque simplesmente ele se acha que está acima do bem e do mal. Ele fez isso como secretário da Segurança de São Paulo e está fazendo isso como ministro também. O menino tenta fazer as coisas na legalidade. Eles não fazem as coisas na legalidade. Porque senão eles não tinham entrado no centro Paulo Assouza quando tinha. Não era, não tinha reintegração de posse. Entraram lá, ficaram lá, o juiz pediu para eles saírem e eles continuaram lá até a noite. Só saíram à noite. Acho que foi na segunda-feira que eles fizeram isso. E o próprio secretário da Segurança participou disso tudo. Então, depois que sai reintegração de posse sem arma letal, ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque eles não têm a intenção de fazer nada pacífico. Eles nunca tiveram a intenção de fazer nada pacífico. E agora ocorre uma coisa muito perigosa. Eles estão fazendo uma coisa perigosa e suja. Quando eles abordam o secundarista no ato, eles formam em si um cordão de policial em volta daquele secundarista. Não deixa jornalista nenhum se aproximar. Ninguém se aproximar. Quer dizer, o que eles estão fazendo com aquele secundarista lá no meio que ninguém pode ver? Isso é muito perigoso. O secundarista, quando saiu de lá, ele falou assim, o policial falou que vai falar que colocou bomba nas minhas coisas e falou que eu joguei neles, que eles vão me incriminar. E aí? Como que você faz? Se eles trabalham na ilegalidade. Por que aquele circo ali? Por que ninguém podia filmar? Por que ninguém podia ver? E outra coisa muito grave que eu vi, e todo mundo deve ter visto isso, eram muitos dos policiais que estavam sem identificação. Muitos, não era um nem dois. Muitos policiais estavam sem identificação. Uma menina grita, vocês estão sem identificação. Aí o policial grita, prende ela e começa a correr atrás dela. E aí? Por que ela falou? Porque estava sem identificação. Gente, cadê a democracia? Que país é esse? Eu, sinceramente, não estou entendendo. Até onde que a gente pode ir? Você não pode falar mais nada, então? Você tem que sair de casa com um lacre na boca? A nossa denúncia, ela não foi aceita à toa. A comissão interamericana, no máximo que ela pega de denúncia por ano, se não me engano, é seis. Se não me engano, é seis denúncias que ela pega por ano. A nossa denúncia foi aceita porque ela teve consistência. Entendeu? Ela foi uma coisa de verdade. A gente tem tudo registrado. Então, do mesmo jeito que ele fala que a mídia não mostrou tudo isso, a mídia, a gente estava ali com tudo, até com coisas, com pessoas da mídia que foram agredidas. E depois, depois da denúncia da comissão interamericana, o assédio à mídia foi muito pior. Agora, as violências com a mídia, está muito pior. Essa mídia que eu falo, não é a mídia comercial. Essa que recebe dinheiro do governo. Não é essa mídia. A mídia que eu falo que é perseguida é a mídia que vai em todos os eventos livres. Entendeu? Ela acha importante cobrir esses eventos livres. Não só do secundarista, como qualquer evento livre, que não é importante para o Estado, que não é importante para... que não gera lucros para eles. Entendeu? Então, principalmente, se for um ato, um ato, qualquer tipo de manifestação que possa mostrar alguma coisa contra o Estado, aí é que a mídia capitalista, a mídia que recebe o dinheiro do Estado, não cobre mesmo. Quando cobre, cobre contra os manifestantes, não a favor.